Não só não houve acordo, nós não aceitaríamos fazer acordo e penso que também o PMDB não aceitaria. A história há de registrar que não houve nenhum tipo de acerto para que a pena a presidente Dilma fosse dividida. O que houve foi o próprio presidente Lewandowski, entendendo que nós o consultávamos ou a secretaria, porque é regimental, a lei 1079 permite que se faça destaque, já tinha sido feito destaque, nós consultávamos, nós vamos fazer destaque, é possível. E a mesa se preparou para um eventual destaque como se preparou para outros quesitos. O governo certamente terá muita dificuldade. Foi essa base fisiológica que apoiava o governo do presidente Lula na fase final e da presidente Dilma que nos deixou, que nos traiu. E eu acho que não é porque mudou a direção, a presidência do Brasil, mas não mudou a base que dá governabilidade ao governo. Eu acho que agora a situação pode se agravar, porque eu sempre achei que esse impeachment não é solução, ele é problema. E acho que agora essa base fisiológica que tomou conta de todo o governo, eu acho que ela vai criar ainda mais problema do que criava quando estávamos nós no governo.